A decoração desse apartamento é toda composta por móveis antigos, decorações e peças históricas. Essa árvore de Natal, gente, tá linda e como a cortina é uma cortina voal branca, bem delicada, deu um destaque para essa árvore de Natal. Como estamos no período de Natal, a decoração aqui é uma decoração já pensada para o Natal. Eu gostei muito. Aqui é essa cristaleira. Ela tem um fundo espelhado. Você pode ver que essa parede tem uns detalhes. É uma textura, parece que tem umas ondas. E eu gostei muito, gente. Bem neutro, ficou. Aqui tem um buffet, aqui, ao lado, entre a sala de jantar. E agora vamos para o quarto. Eu gostei muito porque foi usado cores neutras, cores bem delicadas. E aqui ela mandou fazer a cabeceira em MDF, amadeirado. E ao lado da cama, esse criado mudo, para dar uma clareada. Então, fazer uma mistura de madeira e tons brancos, com MDF branco, para dar um contraste, né? Eu amei esse pendente. Olha só. Só que ela pretende colocar o pendente com a luz amarela, porque aqui está uma luz branca. Então, para ela descansar, dar um ar bem, aquele momento de descanso, o ideal é colocar a luz quente. Que futuramente ela também vai trocar. Então, se você quer deixar o quarto aconchegante, mudar as almoçadas, gente, vai dar um chá. E esse papel de parede neutro, deixou o quarto mais delicado. Olha só que lindo esse papel de parede. Muito lindo. Bem leve, assim, uma cor que não deixa o quarto cansativo, né? E com esse espelho, gente, que deu uma amplitude para esse quarto. Dá uma impressão que ele é bem maior do que é o que parece. Aqui nesse espaço aqui, foi feito um projeto. E ela vai mudar aqui essa mesinha para esse lado de cá. E essa cadeira, ela vai entrar nesse espaço aqui. Aí, foi também feito esse móvel aqui. Como ela não tinha espaço para guardar as coisas, Então, ela pediu para fazer esse móvel aqui. Continuando essa parte aqui. Como se fosse um móvel só. E aqui é o espaço da TV, gente. Tem um painel. Foi feito também o projeto para esse móvel aqui. É como se fosse uma torre. Cheia de nichos com portas. E aqui ela coloca as coisas que ela também queria guardar. Coisas que ficava assim... Ela não tinha onde guardar. Ela mandou fazer esse móvel aqui. E eu fiz o projeto desse móvel. Esse guarda-roupa aqui é um guarda-roupa antigo. Que ela tem já faz muito tempo. Mas ele está bem conservado. Ele é embutido na parede. Olha só. Aqui é a alvenaria. E aqui ele está embutido. Oi, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscreve no canal aqui abaixo. E ative o sininho para receber mais vídeos. E ative o sininho para receber mais vídeos. E aí E aí Obrigado.